Um dia após o ataque a um supermercado em São Petersburgo, o cenário era de destruição. Vidros quebrados, sangue derramado e entre os moradores da região, a lembrança de uma forte explosão. Foi assustador, percebi imediatamente que algo aconteceu quando senti a vibração. Foi semelhante à de quando o monumento a Lenin foi explodido. Havia a sensação de que as paredes das casas tremiam, mesmo as paredes mais fortes. A explosão de uma bomba de fabricação caseira na quarta-feira deixou 13 feridos. Imagens das câmeras de segurança mostram um sujeito com uma mochila que deixa o supermercado sem ela. Segundo o Comitê Nacional Antiterrorista, o artefato foi colocado em um armário do estabelecimento. A ação foi classificada como ato terrorista pelo presidente russo Vladimir Putin.